Ache palmas, você que tá lá na sua casa Ache palmas, você que tá lá na sua casa Ache palmas, você que tá lá na sua casa Ache palmas, você que tá lá na sua casa Ache palmas, você que tá lá na sua casa Ache palmas, você que tá lá na sua casa Ache palmas... Ache palmas Ache palmas Ache palmas, você que tá lá na sua casa Ache palmas, você que tá lá na sua casa Ache palmas Ache palmas, você que tá lá na sua casa Ache palmas, você que tá lá na sua casa Ache palmas, você que tá lá na sua casa Ache palmas, você que tá lá na sua casa